Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um CI Podcast aqui no canal Intermediário. Meu nome é Roberto e hoje teremos um convidado especial para falarmos da querida Embuguaçu. Não é isso, Anderson? É isso aí, Roberto. Aqui é Anderson Nascimento. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós temos a presença ilustre do prefeito de Embuguaçu, o doutor Zé Antônio. É isso aí. Estamos aqui. Boa noite. Seja bem-vindo. E agradeço muito o convite para participar desse podcast. Estou à disposição. Vamos bater papo. Bacana, bacana. É uma honra tê-lo aqui no nosso canal. Legal. E, pessoal, desde já, se inscreva no canal. Não deixe para depois. Vocês acabam esquecendo. Graças a Deus as visualizações estão muito boas, muito altas. Mas as inscrições ainda precisam melhorar. Então, por favor, se inscreva no canal. Já deixa aqui o seu comentário. Curte aí. Manda o link para a família nas suas redes sociais com seus amigos. Manda o link lá no grupo da tia que manda urso de boina de bom dia. Manda o link lá para a tia ver também. Exatamente. Nos ajude nisso aí. Vamos falar dos apoiadores? Vamos. Vamos lá falar dos apoiadores. VNT Fibras. A melhor internet da região. Para você que está com aquela internet, que está cansada, cai toda hora, você não consegue assistir o nosso podcast porque a conexão fica lenta, VNT Fibras. É só ligar que você tem, falar que viu no canal intermediário que você terá instalação grátis, tá? Nós temos também espetinhos do Kleber. O melhor espetinho da região. Não chegou ainda, né? Vai chegar. Vai chegar. Gostou de churrasco, perfeito? Opa, adoro. É o melhor espetinho da região. Fica ali na Bias da Silva, em frente ao terminal do Jardim Jacira. E é um grande parceiro nosso e apoiador. Exatamente. E, claro, sempre presente a nossa querida Cap Bolos, que, por incrível que pareça, o bolo está inteiro ainda. Geralmente a gente começa a gravar com ele na metade, mas está aqui inteiro. Pessoal, acessem aí no Instagram, Cap Bolos, no Facebook, nas redes sociais. Instagram, Facebook. Exatamente. E conheça o melhor bolo caseiro, assim, mas, cara, saboroso demais. Diversos tipos de bolos aqui da região também. É isso aí. Isso é importante. Bem, Zé Antônio, é uma honra, né? Reforçando, né, tê-lo aqui. E nós gostaríamos, né, de apresentar para a nossa audiência. Quem é o Zé Antônio? Olha, eu sou nascido e criado em Buguassu. Então, você não é um... Como é que você fala o gentil? Em Buguassuense. Em Buguassuense. É, em Buguassuense. Bacar. De nato, né? Tenho 53 anos de idade. Legal. Nascido e criado lá. A gente participou de, desde a, sabe, da nossa juventude, assim, de inúmeras atividades, né, né? Sempre, sempre na questão social, sempre se envolvendo, né, nos assuntos políticos da cidade. Legal. E aí, a política apareceu na minha vida, porque eu trabalhei, eu sou, antes de advogado, eu sou administrador de empresas. Bacana. E aí, acabei trabalhando com o Walter do Posto, que foi prefeito em Buguassu, numa época, e aí, me envolvi diretamente na política, fui coordenador da campanha dele, fui vereador quando ele foi prefeito, né? Ah, legal. Então, você já teve aí uma passagem no legislativo de Buguassuense. Sim, sim, sim. De 2001 a 2004, fui presidente da Câmara também. Bacana. E aí, em 2004, acabei não conseguindo me reeleger por oito votos, né? 2008, eu tentei de novo, não consegui, aí até abandono, a intenção, né? A minha intenção, na época, era abandonar. Falei, não quero mais saber disso. Cancei. Aí, em 2015, para a eleição de 2016, né, o pessoal me convenceu a tentar a candidatura majoritária. A gente fez um trabalho muito bom, apesar de ter sido até motivo de chacota, na época, que o povo não acreditava, mas nós acreditávamos. Sim. Que em Buguassu, na época, queria uma opção, né? A eleição estava muito polarizada, né, entre dois grupos lá. E eu fui bem na eleição, até com chances de ganhar, mas na reta final tomei uma invertida lá, aí acabei perdendo, né, para a ex-prefeita Maria Lúcia, na, em 2016. Maria Lúcia foi a sucessora do Claudinei. Do Clodoaldo. Do Clodoaldo, Clodoaldo. Do Clodoaldo. Isso aí. Né, mas isso aí me credenciou para 2020, a gente fez um trabalho de quatro anos na cidade e acabamos, graças a Deus, vencendo a eleição. E eu digo graças a Deus porque eu peguei a, esse mandato aqui num momento muito complicado da, da história do, do país, né? Não só da... No meio da pandemia, né? Pandemia, a cidade muito, muito deteriorada, a cidade completamente sucateada naquilo que diz respeito a equipamentos públicos, né? Sim. Enfim. Eu tenho um ponto que eu gostaria de te ouvir, que você participou do Casa Can Clash essa semana, né? Sim. Um abraço para o pessoal do Casa Can. Casa Can. É, a gente vai ao ar na segunda, então, não é bem ontem, foi ontem, foi hoje... Foi ontem. Foi ontem. Sim, sim, mas o nosso episódio vai ao ar na segunda. Mas não se eu falar, onde vão achar que é domingo. É verdade. Mas tem essa diferença. Foi na quinta, na quarta passada. Na quarta, exatamente. Mas, e aí, justamente esse comentário que o senhor fez que me despertou atenção. Como que o senhor encontrou a prefeitura quando entrou? Aí, falando financeiramente, de uma forma geral, né? Eu encontrei a prefeitura totalmente desestruturada, né? Tanto que a gente é bem cobrado, a população, ela é muito imediatista, né? É verdade. Quando ela vota em alguém, ela quer resultado rápido, né? Sim. Mas, infelizmente, esse ano aqui foi um ano de reorganização da... Da máquina. Da máquina pública da prefeitura, né? Tivemos aí alguns, alguns não, muitos empecilhos. Eu falo, falei na live lá do Casaclan e, repito aqui, a gente pegou uma prefeitura que não tinha uma inchada. O louco. Não tinha uma inchada. Sucateada mesmo. No dia dois de janeiro, quando eu fui até a Secretaria de Infraestrutura da cidade, a maior inchada que tinha lá, a lâmina, não era maior que esse celular aqui. O louco. Imagina os equipamentos, né? Então, foi muito difícil a gente começar a agir, a praticar ações, assim, que a população esperava. E aí, no meio da pandemia, com uma OS, que era responsável pela gestão, né? Da unidade mista, que a gente não tem hospital em Bugaçu. Você não tem hospital, é só UBS, né? É, uma unidade mista e as UBSs. Essa unidade mista seria uma espécie de pronto-socorro, uma UPA? É o que todo mundo chama de hospital lá em Bugaçu. É como se fosse uma... Hoje, nós temos uma UPA no Cipó. E a unidade mista em Bugaçu. Entendi. E essa unidade mista, ela era gerida por uma OS, que vinha num modelo, assim, que eu não encontrei em lugar nenhum, e eu ganhei a eleição, venci a eleição no dia 15 de novembro, no dia 26, a OS protocolou um termo de renúncia do contrato, que ela não tinha interesse na renovação, que aconteceria no dia 15 de março. Entendi, ela antecipou aí esse destrato aí. Isso, e a gente, durante um tempo, tentou convencê-la a ficar, né? Era um ponto de referência do tratamento de Covid lá, vocês tinham isso? Não, não, não. É uma unidade mista, e assim, no pior momento da pandemia, eu corri o risco, em Bugaçu, eu corri o risco de ele ficar sem médicos, porque essa OS que pagava os médicos. O senhor acha que teve influência política nisso, nessa ruptura de contrato? Não, não, não foi influência política, o contrato de cogestão, né, da municipalidade com essa OS, ele já vigorava há cinco anos. Ah, entendi. Né? Era filantropia pura, essa OS, ela fazia um aporte de 700 mil reais, mais ou menos, assim, por mês, no município. Entendi. E aí, quando a gente chegou na conclusão de que ela não ficaria, nós ficamos num mato sem cachorro, porque... É porque é trocar o pneu do carro andando, né? Você não pode parar, né? Não, e sem orçamento, porque não havia previsão orçamentária para a contratação de uma nova OS, não havia limite na margem de cinquenta e quatro por cento, né, constitucional da lei de responsabilidade fiscal para a gente poder contratar médico. Então, você pegou um desafio... É, mas ele é gigante de cara. É, gigante. Eles iam cumprir contratualmente até março, eles iam seguir até março? Até março, isso, até março. Então, eu tive aí três meses, no início do ano, para correr atrás de emendas, né, com deputados que nos ajudaram lá, com emendas de custeio da saúde, para poder implantar uma nova sistemática de gestão, que é uma OS no padrão, né, que é comum. Sim, sim, é uma prática comum. Que é comum. Mas, assim, graças a Deus, eu tive a compreensão de números políticos aí de, né, no cenário nacional e estadual, que nos ajudaram, né, e hoje, nesse primeiro ano de mandato, eu consegui para a saúde algo em torno de oito milhões de reais de emenda para custeio, né, que basicamente foi, está sendo utilizado para poder bancar a saúde, a contratação que a gente fez de uma nova empresa, de uma nova OS. Aí tem uma nova OS, então, atuada. Sim, desde março, né, até agora, tem uma nova OS lá, fazendo a gestão da unidade mista. Mas já é um contrato permanente, prefeito? Não, ainda não. É algum paliativo ali. É, foi emergencial num primeiro momento, aí depois a gente prorrogou, né, aquela contratação emergencial e agora está no processo, né, de, a gente está decidindo se vai ser um chamamento público ou se vai ser uma, uma, um pregão, né, porque existe a possibilidade de contratar uma nova OS ou contratar uma PJ para poder tocar a saúde de lá. É, porque autogestão sem condição, né? Não, não tem, a gente não tem, é o que eu falo, a gente não tem margem na folha de pagamento para poder contratar, recontratar, né, esses médicos aí. Entendi, entendi. E aí o orçamento ainda é prejudicado, né, que a pandemia está começando a dar um fôlego, né, para a economia. É, eu ainda, eu ainda consegui. Espetinhos do Kleber. Opa, chegou o Espetinho. Muito bem, chegou aí. Chegou aí para a gente. Pessoal, como prometido, mandar um abraço para o Kleber, acessem aí no Instagram, arroba Espetinhos do Kleber, sem dúvida, é um churrasquinho sensacional. É o melhor, né, pelo que falaram aí, o senhor vai conhecer aqui e vai se tornar cliente. O senhor falou que é nato de Imbuguaçu, né? Sim, senhor. Mas a família também é de Imbuguaçu, o senhor veio de outro estado? Não, a minha família, ela veio de Uberaba, né, Minas Gerais para cá. Mais conhecida como Beraba? Beraba, Beraba. É Beraba ali no Triângulo. Conheço, conheço. No Triângulo Mineiro ali, Beraba, Belzonte, Berlândia. Beraba, Berlândia, isso aí, Beraba é uma terra boa, tenho amigos lá em Uberaba. Meu pai é nascido, meu pai era, né, meu pai é falecido, ele era nascido ali na divisa, ele é de, natural de Ituveraba. Ituveraba, sim. E aí ele, depois, a vida dele foi, foi... É, a vida dele foi em Uberaba, ele conheceu minha mãe lá, casou-se, depois ele veio para Imbuguaçu para trabalhar numa empresa de ônibus que tinha antigamente lá, que chamava-se Monte Alegre, né? Ah, Monte Alegre, conheço. Monte Alegre. Eu cheguei a pegar, ô, os poeirinha da Monte Alegre. Ah, faz tempo. Mas vocês são jovens, né? Jovem, não. 41, prefiro. 41. Tocou 39. Dei bastante de Monte Alegre, Laranjinha. Ô, fazia o final no Crispim aqui. Fazia, o Monte Alegre. A condução era 50 centavos na época. Eu tenho 53, eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Então, você pegou a época do Cravo Roxo. Ah, eu peguei a época de todo mundo, né? Desde o Zé Louro, que foi o primeiro prefeito de Imbuguaçu. Eu conheci, assim, pessoalmente. A primeira casa que meu pai e minha mãe alugaram em Imbuguaçu era do final do Zé Louro. É mesmo, Zé Louro, né? A Vila Louro lá é homenagem a ele? É. Na verdade, era uma área que era da propriedade deles, né? E foi da família deles lá e que foi loteada. Entendi. A sua minha tem Imbuguaçu, não? Eu lembro da sua minha também. Nossa, sua minha. Sua minha, cara. É, faz tempo também que saiu de lá, né? Eu acho legal você falar que tem 50 e tantos anos, né? Teve independência também, que era da Imbuguaçu. E depois virou Cidade Verde e também sumiu, né? É. Porque eles faziam a linha aqui do Jardim das Oliveiras, Santa Júlia. Sim, sim, sim. A Cidade Verde teve até um ônibus de turismo que levava o pessoal de Imbuguaçu até o Shopping Morumbi. Ah, era, era verdade. Mais confortável. Era uma linha, né? É. Bem legal. E aqui a gente, nós tivemos falando um pouco, você estava concluindo aí alguma coisa da pandemia? Não, não, não. Não, 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 não. Tranquilo. Falando ainda de transporte, nós tínhamos uma linha aqui que fazia o Jardim Jacira até a divisa aqui de Tapcirica com Imbuguaçu, que é ali o Parmur do Bar do Peixe, né? No Serrano. E essa linha foi descontinuada agora com a volta da Miracatiba, assumindo essas linhas aqui municipais. Eu acho que, de certa forma, prejudicou um pouco o povo de Imbuguaçu, porque o povo que vinha com as vans até aquele eixo ali fazia conexão com essa van que vinha até aqui e pegava para São Paulo, para o metrô, para outros lugares. Realmente aconteceu isso? Sentiram prejudicados? Muito, muito prejudicados, né? E a sistemática de transporte da capital, que influencia muito a gente aqui hoje, principalmente com os terminais, né? Que são construídos igual o terminal que tem aqui no Jacira, prejudica Imbuguaçu, porque nós tínhamos, por exemplo, a linha 015, que era Imbuguaçu a Santo Amaro agora. Sim. E que a MTU, ela retirou. É, foi o que aconteceu no Santa Júlia. Tinha uma... Hoje, quem mora no Santa Júlia e o cara precisa ir até a Piraporinha, por exemplo, ou até o Socorro, ele não tem transporte. Ele tem que ir até o Capão, do Capão pegar o metrô até o Socorro para ter acesso ali àquele... Então, tem um gap, né, ali, entre o Jardim Ângela e Santo Amaro, que a população aqui da região do Santa Júlia não consegue. Eu acredito que Imbuguaçu sofreu mesmo. Sofreu. Ainda tem aquela linha... Eu lembro que tinha uma linha, na época da independência, que era Imbuguaçu-Santa Cruz. Tinha. É, eu lembro que não existe mais. Não, hoje tem de Imbuguaçu até o Grajaú, né, que é o terminal Grajaú. Daqui a pouco vai ser o terminal Varginha, né, porque o modelo, né, de transporte hoje que o governo da cidade de São Paulo quer implantar é esse. É evitar a quantidade de ônibus, né, na região mais central e levar essas conexões para os terminais mais próximos. Sim, sim. Então, daqui a pouco a gente vai ter ali o terminal Varginha e vai acabar aqui em Imbuguaçu. Vai ter que ir até o Varginha e do Varginha ir para outro lugar. Fazer uma baldeação. Como é aqui, né, Capão. É, Jardim Ângela e Capão Redondo, né. Jardim Ângela. Dá uns 20 quilômetros, talvez, até o Varginha? Não, não, não chega a isso. Não chega a isso. É, o ruim dessa, assim, é uma opinião muito pessoal. Eu acho que isso acaba desconectando as cidades de uma certa forma porque é ruim e ao mesmo tempo é bom, né, porque quando você consegue ter um município que tem uma geração de emprego, você fortalece a economia local, você fica menos dependente de uma gigante como São Paulo. Mas se a cidade não proporciona isso, é muito ruim também, né, porque a pessoa vai procurar um trabalho. Em São Paulo, essa questão do transporte acaba inviabilizando muitas vezes o empregador de contratar, né. A gente tem uma possibilidade muito boa de crescimento que é a alça do Rodoanel aqui no Crispim. Sim. Isso, pra Embuguaçu, significa uma alavanca econômica, né, de desenvolvimento econômico pra cidade. E a gente tá trabalhando muito nisso. Eu vou voltar na alça do Rodoanel, mas só pra pegar o gancho do transporte, a gente tem uma linha de São Paulo que roda aqui já há 40 anos, né, que vem aqui em Itapuciri, que vai até lá em cima, que são linhas de São Paulo. Mas acho que foi o Mário Covas que puxou, né? Foi, foi o Mário Covas. O Zaratini até comentou dessa história, porque na época ele tava ligado à Secretaria de Transportes, que foi um acordo de cavalheiros, né, que foi feito e permanece. E hoje, se falarem de tirar isso daí, eu acho que tem guerra no Jacinto. Confusão tá armada. Não era o caso do Nakano autorizar que as vans de Buguaçu viessem até o largo aqui do Jacira? Porque, pensa bem, atende o Serra Linda, que de verdade, o Nakano tá descoberto lá, o pessoal do Serra Linda não tem transporte. Então, você tirou a perua de lá, assim, não vou entrar no mérito, não tava na mesa a discussão, mas desatendeu a população. Desatendeu a população. E aí, facilmente seria atendido pelas linhas de Buguaçu vindo até o largo aqui. Porque no passado tinha, né, umas vans de Buguaçu vinham até aqui. É, você vai avançar a dois quilômetros, não é muita coisa. É, que aí já envolve a MTU, né, porque vira um transporte intermunicipal. Entendi. Mesmo se fizer um convênio. Então, aí, talvez a saída realmente fosse um convênio, né, um convênio entre cidades, né, pra poder favorecer a população, por exemplo, ali do Serra Linda, né. Mas eu acho que a MTU, ela criaria aí obstáculos pra poder fazer isso, porque se transformaria num transporte intermunicipal. Talvez se partisse de uma iniciativa da população, então, que tá sendo prejudicada, né. Porque a MTU não quer, tá, o Nacano não faz, em Buguaçu também não pode fazer. E aí, o pessoal fica aquele eixo ali, né, desassistido, né. Nós, em Buguaçu, estamos num momento, eu tô trabalhando uma nova legislação pro transporte municipal. Hoje é uma cooperativa de transporte que as concessões, elas são individuais, né, pro transporte alternativo. Então, a gente pretende, com essa nova legislação, que vai ser encaminhada pra Câmara essa semana aqui, inclusive, criar um novo modelo de transporte municipal, né. E aí, a gente poderia colocar na mesa pra poder discutir, de repente, essa interlocução com a Itapcirica da Serra pra prolongar um pouco a linha que vinha até as Madres, até o Bar do Peixe ali, pra poder trazer pra cá. É porque em Buguaçu, ele tem uma característica, que assim, você tem um lado da cidade, isso que me corrige, né, se eu estiver errado. Mas tem um lado da cidade que tem uma conexão muito forte ali com o Grajaú, Varginha. E você tem um outro lado que tem essa conexão mais aqui com o Extremo Sul, aqui da Emboimirim, né. Sim, sim. É peculiar isso. É, em Buguaçu, como Itapcirica tem aqui com Jacira, tá, e tem com o Parque Paraíso, né. Isso. Em Buguaçu, ele tem duas regiões que a gente sempre tem que pensar politicamente. Quando você fala em Buguaçu, de uma maneira geral, a cidade, né, lá existe uma divisão que é em Buguaçu e Cipó. Sim. O Cipó, ele é um distrito, né. É um distrito de Buguaçu. É um distrito de Buguaçu. E assim, não tem como pensar as cidades sem essa divisão. Entendi. Entendeu? Então, tudo que você imagina em Buguaçu, você tem que imaginar no Cipó também. Que, economicamente e politicamente, hoje tem uma representatividade muito grande em qualquer contexto. Imagina, quantos habitantes tem na região do Cipó? O Cipó, hoje, em Buguaçu tem 70 mil habitantes e o Cipó deve beirar aí uns 25, 30 mil, então. E outra, o sentimento, né. Eu moro no Cipó. Entendi. Eu moro num bairro que chama Granjinha, que pertence ao distrito do Cipó. E a gente percebe que o sentimento, né, do Cipó é separatista. É mesmo. Outra coisa, não, eu quero emancipar o Cipó, a gente quer ser uma cidade. Entendi. Você sabe que aqui no Jacira tem esse sentimento também. Tem também. É um distrito. Aqui, a região do Jacira, a gente fala de quase 60 mil habitantes. Então. É uma região gigante e também tem esse... Então, não tem como você pensar num benefício para em Buguaçu e esquecer de, de repente, repetir aquele benefício para o Cipó. Para o Cipó. Que deve ter uma peculiaridade, uma característica muito própria, né. É. E o Cipó, ele é mais ligado naquela região ali de Parelheiros, Grajaú, Varginha e tal. E em Buguaçu já é para esse lado de cá. Para esse eixo mais sudoeste aqui, né, da metropolitana. Então, tem essa peculiaridade lá. E eu, assim, eu entendo, né, essa peculiaridade e a gente trabalha muito nisso. Tanto que a gente está levando muita coisa para a região do Cipó. Legal. A família Leite, inclusive, ela está nos ajudando muito, não só aqui na alça do Rodonel. Certo. Né, mas também lá na na estrada de Parelheiros. Vai ser muito legal. É, estamos, a família Leite está fazendo um movimento para poder, é, é, recapiar a estrada do Jaceguava. Sim. Que, que traz. Conheça essa estrada. Traz uma economia de oito quilômetros para, para quem mora em Buguaçu e quer ir até São Paulo. Até o Varginha. Uma vez eu fui até ali. É. A região do Varginha. Isso. E passa ali aquele condomínio Interlago Sul. Exatamente. E aí o asfalto, é, não tem, né, ele fica bem. Tem três quilômetros ali que é a estrada de terra. É. Né, que nessa. Mas é muito rápido. É, nessa, nessa inclusão, né, daquele eixo ali, daquela vicinal. No programa de vicinais do governo vai ser pavimentado lá. Que bacana. Isso vai trazer um desenvolvimento para aquele pedaço. Acha que ainda esse ano, não? Eu acredito que sim. Que legal. É, a obra da, na, na estrada de Parelheiro, na Sadamu e Noê, e, e aí, na, na parte que é de Buguaçu, né, que chama Luiz Mentone e Benedito Jandiro Soares, já começou. Né, foi, foi incluído na primeira fase do programa de vicinais. E a ideia é incluir a Jaceguava na segunda fase, né, então as obras devem começar ainda esse ano. Ah, bacana. O senhor comentou, é, da importância de, de, tá sempre incluindo o Cipó, porque tem esse espírito separatista lá, que às vezes fomenta aqui no Jacira também. E é justamente estender esses serviços lá que a gente pede para o Poder Público. Essa descentralização, né. Nós tínhamos aqui o, o, a Junta Militar, uma época, tivemos o Correio aqui, uma época, nós tínhamos serviços aqui. Até banco teve aqui, já o Banco do Brasil teve uma agência aqui. Exatamente. Então hoje a gente tem que ir até o centro, se não até São Paulo, quando possível. Então, é, existe essa, essa visão também em Buguaçu de levar, de descentralizar a gestão e colocar pontos lá. Existe uma subprefeitura lá? Existe. Ah, tá. É, até esse governo aqui existia, assim, de forma informal, né, e agora numa, num, num projeto que a gente tem de, de reforma administrativa, a gente quer dar uma, um corpo pra, pra subprefeitura, é, é, orçamento próprio, pra subprefeitura do Cipó. Isso é legal. Né, então, é, a ideia, a ideia é realmente dar uma certa autonomia, né, pro distrito do Cipó, pra ele andar com as próprias pernas, né. Legal. Isso é importantíssimo, né. Bacana. Agora, é, eu vou, sei, eu pergunto. Prefeito, que é vontade aqui, ó. Que é vontade, se quiser. Pode isso. Ou manda bala. Não é enfeite, não? Não, 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 não. Não, 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 não. Não é, 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 não é. Então, vamos lá. Eu ia falar do Rodoanel, que você começou a citar, não sei se você... É, não, eu ia puxar justamente esse assunto da alça, porque aqui em Tapecerica, a gente escuta de tudo. Divide opiniões. É, divide opiniões, tanto de pessoas que são a favor, de pessoas que são contra, e também, né, a gente escuta aí, que é ventilado aí nos grupos, né, da cidade, o que vai ser aqui, o que vai ser no Campestre, e, enfim, é, você sabe dizer pra nós se, onde vai ser, se isso já tá decidido... Tem participado? Tem participado? Tem participado? Tem participado bastante. E agora, com essa... Hoje, o DR e a Artesp, ela, esse grupo político, né, eu não quero aqui, pode até parecer que eu tenho uma ligação, assim, extremamente próxima com a família Leite, a gente tá criando isso, né, pra exatamente por causa desses interesses regionais que a gente tem, né, e que depende de um posicionamento do... muito forte do deputado Alexandre Leite, do deputado Milton Leite Filho, né, que eles possuem uma articulação muito boa no DR e na Artesp. Acho que três semanas atrás, um mês atrás, nós fizemos um movimento em Buguaçu... Sim. Pra poder, eh, lançar um abaixo-assinado que pressionasse, né, a partir da vontade popular a, 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 o recapiamento da Jaceguava, né, que vai acarretar na pavimentação daqueles três quilômetros até o condomínio que são ainda, eh, estrada de terra. Sim. E, e nesse momento a gente teve a oportunidade de conversar, já havia conversado antes com o Alexandre, mas naquele dia o Milton Leite, vereador de São Paulo, ele estava lá. E nós tivemos a oportunidade, né, junto com, chamei o doutor Bragança, que é o dono da, da Integral Médica. Sim. E o engenheiro Daniel Rodrigues Lourenço, né, que, que apesar de não ser do mundo político, que ele é técnico, mas, assim, ele tá envolvido nessa questão do Rodoanel desde o nascimento do projeto. Legal. Levamos aí essas duas pessoas pra falar com o vereador e a gente conseguiu uma, um feedback muito bom, né, do, do vereador. Ele até comentou, assim, das dificuldades. Sim. Né, que uma alça do Rodoanel, por exemplo, aqui no Crispim, poderia trazer um congestionamento, vai, no final de semana, que, que vai daqui até o Figueira. É, que dá um nó, né, na M Boimirim. Você entendeu? Vai dar um nó na M Boimirim. Então, eles estão trabalhando na duplicação da M Boimirim. Essa duplicação, ela, ela, ela já, ela já está em fase de execução. Sim, sim. Né? Só que ela terminaria, eu acho, que até aqui, no Jacira. É, se eu não me engano, é aqui mesmo, até o... Vila Calu, né? Não, até o Jacira, até o Rotatória. Até o Jacira, até o Rotatória. E aí, ficaria esse pedaço, daqui do Jacira, até ali, aonde passa o Rodoanel, ali no Crispim, que, é, seria uma, uma, uma via de, de mão dupla, né, de mão única. Sim. Pista simples, né? Isso. O que atrapalharia e inviabilizaria o projeto da alça do Rodoanel, que já foi, inclusive, é, é, decretada a desapropriação pelo governador daquela área ali, para poder fazer a construção da alça. Alguns meses, já. É. E agora, numa nova conversa, né, me parece que haverá uma extensão dessa duplicação até o Bar do Peixe. Tá. Ah, legal. Para poder, é, é, viabilizar o acesso à alça. Sim. Né, então, tudo isso está sendo discutido. Eu acho que já, 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 já esteve muito mais difícil uma solução que, é, beneficiasse, é, Itapcirica e Imbuguaçu. Sim. Hoje está bem mais próxima, né, à, a, a execução dessa obra. Sim. E a gente é aquilo, é articulação política, você tem que trabalhar. Tem que trabalhar nos bastidores, né, é, fazer. E me parece, e o Coniçude, né, e aqui eu quero, é, é, realmente, é, é, agradecer muito, sabe, o trabalho de, de articulação que a Brígida tem, que hoje o prefeito do Imbu, Ney Santos, eles, eles estão trabalhando também muito, é, é, nisso, nesse assunto, porque sabe que também é uma forma de você desafogar a BR-116 hoje, né, na, hoje está... É, porque a BR, ela dá nó ali, ela dá nó, horário de pico, é um negócio... Não, e hoje não tem horário. É, não tem horário, é verdade. Qualquer horário que você pega a, a, a BR-116, ela trava ali na, na região do Imbu, né. Não, é verdade. Mas, assim, independente do governo do estado, né, do DR, enfim, é, olhando pro Coniçude, é, como que o senhor vê o interesse do Coniçude, no Campestre ou aqui, ou o Coniçude não tem, por exemplo, a Brígida, né, que o senhor mencionou isso, e o prefeito Ney, eles têm uma opinião formada em relação ao local, se é o Campestre ou seria aqui na Alça do Crispim, ou isso não? A única possibilidade que tem é aqui no Crispim. Ah, no Campestre, então, não é nem ventilado? Não. Não, é no Crispim, por causa da rodovia SP-214. Sim. Entendi. Que, legalmente, me parece que a Alça do Rodoanel, ela só pode existir numa rodovia. É, ela só interliga em rodovia, é isso mesmo. Né, então, seria... A irmã dos Salles é uma rodovia, né, lá no Valo Velho, aquela que desce lá. É. Não sei se é estadual, se é federal. É estadual. É estadual também, a irmã dos Salles é estadual. Eu já não sei, mas o que se discute é aqui no Crispim. É no Crispim. É no Crispim, é, porque é um assunto que divide opiniões, é... Enfim, tem N questões, né, que são envolvidas nesse aspecto e tem uma boa parte da população tem expectativa, outra parte da população é não... Aqui dentro do canal, aqui dentro do canal, nós temos a favor e contra. É, mas prefeito, o senhor citou a integral médica e eu queria falar um pouco da questão econômica, né, de Buguaçu. A gente discute muito isso em Itapcirica por conta da lei de mananciais, né? Isso. A gente cresce em população, mas economicamente não acompanha pela questão de lei de mananciais e outras questões fiscais que a gente acaba acompanhando também. Lá em Buguaçu, essa alça, economicamente, não tenho dúvida que seria... Sim, sombra de dor. É, uma fluidez aí pra, como o senhor mencionou, escoar a produção e, enfim... É, mas como que tá essa questão de mananciais lá? Vocês enfrentam muita dificuldade pra poder crescer? Porque eu acho que em Buguaçu tem mais empresas que aqui. Tem, tem. Quando você pega a parte de indústria... Mais que Itapcirica? Não. Não. A percepção nossa... É, só que tem essa Balancins, que é uma... É, que a Balancins acho que já não... Não existe. Existe, mas tá bem... Tem outras também. Tem, tem integral médica. Vocês têm enfrentado essa luta lá? Temos. Em Buguaçu, Itapcirica não é 100% manancial. Assim, ela é... Em Buguaçu, não. Não? Em Buguaçu é 100% manancial, Itapcirica não é. Eu acho que ela tem uma liberdade ali perto... As margens da BR. As margens da BR que não é. Mas, no geral, tem uma dificuldade pra derrubar uma árvore aqui. Nossa. Sim, mas essa dificuldade é muito maior em Buguaçu. Porque em Buguaçu... Ela é 100%. É 100%. É, porque já tá na divisa com a Serra do Mar, né? Nós somos a única cidade aqui do Conissude que não temos um acesso pra BR. É verdade. Então, a gente tá ali meio que escanteado ali, né? Na divisa... Tem o acesso pelo Congonhal, mas assim... Mas não é ligação direta, né? Você bate em São Lourenço, né? E a divisa de em Buguaçu com São Lourenço é o Congonhal. Entendi. E aí tem a estrada do Barrinha que liga até a BR-116. Legal. Mas em Buguaçu, a cidade não tem o acesso pra uma rodovia. Entendi. São Lourenço tem, Juquitiba tem, Itapcirica tem, Imbu tem, Itabuão da Serra tem. Isso economicamente é... É. Então, nós temos uma ideia e um projeto, né? Até pra criação de um novo parque industrial em Buguaçu, né? Pensando na alça do Rodanel. E eu tenho feito um trabalho, né? É, principalmente, é... Nesse programa de vicinais do governo, pra ligar em Buguaçu, assim, no máximo que a gente puder, a estrada do Barrinha pra poder ter... Facilitar o acesso à BR-116. Então, a gente tem a estrada de Santa Rita, né? Lá no final que dá pra ligar. Tem a estrada do Paulistinha, que dá pra ligar na estrada da Mina de Ouro. E aí, ligar pela estrada da Bateia até a estrada do Barrinha. Então, a gente tá tentando estabelecer um programa, né? De pavimentação nessas ruas aí, pra facilitar o escoamento, o ABR-116, pra não depender só da alça do Rodanel. Ah, entendi. Entendi. Mas o projeto do Parque Industrial depende diretamente desse acesso. É, porque a área que a gente encontrou pra poder fazer esse novo Parque Industrial, ele é na SP-214. Então, pra nós, seria fundamental... Pertinho da gente aqui. Nossa, a alça do Rodanel, muito perto. O doutor Nakano. Agora, uma outra pergunta, né? Dentro desse aspecto, eu acho muito interessante, né? Porque, na região, eu falo até por Itapecerica, né? É um assunto que é pouco discutido, né? Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, eu falo assim, Itapecerica, ela tem o rótulo de cidade dormitória. E cada dez pessoas, oito trabalham em São Paulo. Porque o município não gera, não consegue gerar emprego e acaba, acho que, deixando uma situação um pouco confortável, talvez, pro poder público. Tipo, ah, não preciso fomentar muito essa questão econômica. Mas, no caso de Imbuguaçu, né? A percepção que eu tenho é que eu acredito que Imbuguaçu emprega muito mais a população. Falando em proporção, né? De cada dez moradores de Imbuguaçu, quantos trabalham na cidade e quantos trabalham fora. É assim, um chute, né? É, eu não teria exatamente, assim, essa proporção. Mas, de verdade, eu não vejo Itapecerica atrás de Imbuguaçu, nesse cenário. Sério? Não, não vejo. Imbuguaçu também, né? Nós temos esse rótulo de cidade dormitória. Porque Imbuguaçu tem menos ligações de transporte, por exemplo, com São Paulo, quando a gente compara Itapecerica, né? E o parque industrial de Imbuguaçu é muito menor que Itapecerica. A gente vê isso até pela arrecadação, né? Imbuguaçu tem um orçamento... Eu peguei a cidade, né? Com um orçamento de 150 milhões por ano. Sim. Mas o nosso não é industrial, o nosso é muito em FITU também. É serviço, né? Muito serviço. A arrecadação aqui, né? É. Mas qual que é o orçamento de Itapecerica? Ah, 530. 530 milhões. Nota 300? 150 milhões. Mas baixou, né? Não. 150 milhões. Eu, esse ano aqui, eu estou trabalhando com superávit, uma expectativa de superávit de mais ou menos 40 milhões. Então, eu devo elevar o orçamento de 2021 para mais ou menos 190 milhões. Mas é muito inferior a Itapecerica. A Itapecerica corre nos corredores, nos boatos, né? Que os maiores empregadores é a Prefeitura e a Miracativa. Mas pergamos por importantes empresas. A própria Natura, a Simens, a Bering, estou falando que vai embora agora. A Bering, na verdade, está ficando só a operação de logística dele, distribuição, a produção, acho que já foi toda embora. Mas isso não é culpa do Lacan, né? Não, não. Históricamente. É, mas existem ali muitas empresas no eixo da BR que pertencem a Itapecerica, né? Não muito, não muito, não muito. Acho que... É, Itapecerica, ela tem uma vocação natural de prestação de serviços, né? Então, você pega São Lourenço, Juquitiba, até mesmo Embuguaçu, enfim, tem essa ligação até por uma questão da história, né? Que são cidades irmãs, oriundas de Itapecerica que acabam tendo essa ligação. Mas a percepção, né? Eu falo por mim, né? A percepção que eu tenho é que, assim, Embuguaçu parece que tem uma vida própria muito mais pungente que Itapecerica, por exemplo. Você vai no sábado, no centro de Embuguaçu, aquilo ali está fervendo de gente. Cara, é verdade. E você vai no centro de Itapecerica, sábado à tarde é morto. Eu mesmo vou. De verdade. Eu vou também. Sem jabá. Sem jabá. Eu vou. Adoro ir no Vélez lá com ela. O Vélez é maravilhoso. E agora está com a administração nova, né? Está com o nosso amigo Passarelo lá. Aliás, está bem bacana. O Vélez e o Melo, né? O Melo a gente almoça lá de domingo. O Melo. Não, nós temos inúmeros locais, assim, muito bons, né? Para... Numbaíra, que chama o frango frito? Numbaíra. Tem o Numbaíra. Numbaíra. Tem o Vitória, que é bom também. Tem o Vitória, tem o Sakura. O Grão de Leite, que é a padaria lá. A padaria. Realmente. Já foram no Sakura? Não. Sakura é um pesqueiro? É um pesqueiro. Não conheço. Fui, fica a minha filha lá. Não, não conheço o Sakura. Sakura é muito bom, bacana também. Tem... Aí tem lá o do... Tem o pesqueiro do... Esqueci o nome dele agora. Bonito. Bonito. Que é muito bom. O pesqueiro do Bonito, que é muito bom. Você não conhecia. Eu não conhecia, eu conheço só o Melo lá. Não, o Melo é muito bacana. Sim. O Sakura também é top. Aliás, até mudando completamente aqui o rumo da prosa, pensando em pesqueiros, por exemplo, a gente que anda muito em buguação, a gente percebe que o número de pesqueiros lá é muito grande. Você tem aqueles com... No nível, assim, mais top. Tem os mais rústicos ali. Mais raiz. Isso. Mas tem vários, né? Sim. E assim, uma ideia turística que eu tenho até pra Embuguaçu é aproveitar os pesqueiros e fazer um campeonato de pesca. Puta, bacana. Circuito de pesca, utilizando os pesqueiros lá. Eu confesso, eu vou muito de domingo, às vezes, puta, eu quero comer um negócio diferente e tal. Puta, eu vou pro Embuguaçu. Eu também vou. Eu vou pro Embuguaçu. É muito bacana. É bacana. Vamos no Taça, pai? Que a Taça é um velho. A minha não, tem uma pequenininha de três anos, que lá no Melo tem um negócio de areia pra criança. E aí a minha fala, papai, vamos pra areia? E é um melo. Teve um dia que eu fui no Sakura, com a minha filha, e ele estava saindo de lá, estava até chovendo. Foi um lugar pra chover também, né? Ele estava saindo de lá, e aí tinha uma fila de carros enorme, cara, enorme. E eu falei, se é a fila de carro? E fui cortando, fui cortando, perguntei pro cara, é pra entrar no pesqueiro. Eu não sei que pesqueiro que era, mas era uma fila de um quilômetro e pouco de carro. Eu acho que é o Sakura. É, então, bem, enfim, realmente bastante procurado. Agora você falou do turismo, é a minha área, eu já tenho turismo há mais de 20 anos. Dá de um secretário de turismo lá, ó. Qual que é o secretário de turismo, né? Secretário, nós não temos uma secretaria de turismo, né? Nós temos turismo e meio ambiente. Cadê meu currículo? É, mas eu cadastro na Cato, né? Eu trabalho no turismo já há 20 anos, e assim, eu vou contar um depoimento pessoal, que é um testemunho. Eu tinha uns 15, eu tô com 41, tinha uns 15 anos, eu peguei o trem pra praia. Tinha um trenzinho lá que ia vava. Será que pega mal, assim, o prefeito tomou uma cerveja? Ah, nada. Pega mal, se não toma mal, não toma. Tá esquentando aí, ó. Então eu vou abrir. Você tomou no Casaclan? Não. Eles vão ficar bravos contigo lá. Vamos, vamos, vamos ficar. E aí, eu tinha uns 15 anos, peguei esse trem pra praia. Ainda vamos pra praia? Vemos seis, sete moleques aqui, vamos acampar na praia. Eu sou nato daqui, né? Cresci aqui e fui pra praia. Descendo, chegou, tem um túnel de 16. Tem uma cachoeira linda, cara. Os moleques inventaram, desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui. Não vou falar o nome, que eu vou esquecer, tem uns 10 garotos aí. E aí, não conseguimos o trem chutado. Quando chegou mais na frente, ele reduziu pra trocar de trilho e tal. A gente, na loucura, pulamos. Meu Deus. Você, mãe, que reclama do teu filho jogando videogame, põe ele na rua que você vai ver as suas histórias. Deixa o moleque jogar videogame. Hoje tá muito mais tranquilo. Cara, pulamos e acampamos naquele túnel de 16. E aí, cara, loucura. Moleque, não tinha celular naquela época, 94, 95, não tinha celular. E eu conheço a Ribanceira lá também. Cara, hoje eu olho pra trás e falo, meu, que loucura, cara. Só moleque, doideira. O pessoal, um filho teu fazendo um melhor desses. Absurdo. Mas aí eu te pergunto, aquele trenzinho não tem como voltar, cara? Era tão legal aquele trenzinho de passageiros? Então, me parece que existe um projeto pra retornar o trem de passageiro. Porque a linha, hoje, né? Eu tenho um irmão, um abraço pro William, meu irmão. Ontem eu esqueci de mandar um abraço pra ele, pra Vitória. Político ele? Não, não tem nada. Não, ele é maquinista. Ah, legal. Ele trabalhava na Rumo. Antigamente era LL, hoje ele tá na VLI. Ele conhece todo o trecho. Então, ele tem muitas histórias, assim, né? Cara, é lindo esse trecho. Lindo, lindo. Não, é bacana. E ele, e conversando com um político aí, né? Ele me falou que existe uma, hoje, uma possibilidade, né? De colocar, de retornar o trem de passageiro lá. Mas a concessão do trecho, né? Da ferrovia ali, de Imbuguaçu até Marcilac, de Marcilac até Cubatão. É, é, é pra logística, né? Então, não... Sim, não tem esse viés aí pra... Sim, mas existe uma possibilidade de retornar o trem de passageiro, sim. É uma concessão da Cozã, não é? Você acha que... É da Rumo. Da Rumo, da Rumo. É, ali é a Rumo que tem a concessão do trecho. E aí, assim, talvez durante a semana seja mais parado. Mas no final de semana, você tem uma linha de manhã, uma linha tarde... Imagina, o potencial turístico é enorme, enorme. Em Umbuguaçu, isso seria incrível, assim. Cara, eu tenho... Eu comentei até ontem na... Ontem não, hoje é terça-feira na live lá do Casaclan, né? Em Umbuguaçu, a SP-214, essa aqui, né? Que passa aqui... Sim, a José Simões Louros Júnior. Isso, e que vai até em Umbuguaçu. Ela passa pela cidade, vai lá pela... Pra região do Santa Rita lá e acaba num barranco. Nossa, ela vai até Santa Rita? É. Caramba. A SP-214 acaba num barranco. Chega, né? Morre. Meu, você fala assim... Pô, cadê a... Aquela do coiote do Papalé? É, chega lá... É, chega lá no final, são 17 quilômetros, mais ou menos, até do centro de Umbuguaçu até o Santa Rita. Você chega lá, acaba a SP-214 e você olha um barranco assim. Aí faz uma bifurcação. Né? Se você pegar pra direita, nove quilômetros, vai sair no Barrinha, São Lourenço da Serra, BS-116. Né? Agora, por que que essa SP-214, ela foi até lá e acabou num barranco? Ou acabou a gestão do político na época ou acabou o dinheiro? Ou acabou o dinheiro, né? Nada, cara. O... 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 Paulo Maluf, né? Na época, ele fez essa SP-214 porque o projeto dele era ligar a SP-214 pra Itaiaen. Pensa num engenheiro que faz obra, é o Maluf, né? Ah, o cara na fora. É. E assim, e esse projeto eu tô tentando ressuscitar, eu vim em todo lugar, eu vou pra Brasília, né, eu vou pra Brasília, falo dele, vou pra Assembleia, falo dele, vou no Palácio do Governo, falo dele, porque, e hoje você tem assim, até outras justificativas pra poder ressuscitar, né? Porque se você consegue fazer uma ligação da BR, e aí sairia até de Juquitiba, porque tem uma BR, acho que é 056, se não me engano, né, que ela vai de Juquitiba até o meio da Serra lá, até o Parque Estadual da Serra do Mar. O Parque Estadual tem, tem essa SP, não tá asfaltada, mas ela tá criada, e a 214, ela ligaria nessa 056, se não me engano, 057, agora me, não sei qual que é o número dela ali, né, e desceria até Itaiaém. Hoje, o aeroporto de Itaiaém, ele tá em operação. Olha só, né, então teria como você fazer essa ligação com apego de fazer uma ligação pro aeroporto de Itaiaém, com apego de desafogar a 116 aqui na região do Imbu, né, e pra nós, em Imbu-Guaçu, esse projeto faria transformar a cidade, né, porque hoje ela é considerada um fim de linha. Sim. E ela passaria a ser passagem, né, com o perdão da redundância. Sim, 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 é verdade. E você falou do turismo, por isso que me veio na cabeça essa, essa, esse projeto, eu apresentei, né, pra um, pra um engenheiro, eu fui até conversar com ele na intenção de, de trazê-lo pra poder trabalhar em Imbu-Guaçu com a gente, mas assim, ele tem um know-how muito grande, foi presidente do CDHU e, enfim, era um profissional caro, né, que, em Imbu-Guaçu, hoje, atualmente, não comporta. E eu falei disso pra ele, mostrei, sabe, no Google Map, olha a distância aqui, ó. Cara, você olha, é caralho. Então, quantos KM seria essa ligação? Cara, é muito perto, dá uns 40 KM, mais ou menos. É, porque tem a serra e tal, é, mas no Google Maps é isso, é muito pertinho. É muito perto, é muito perto, daria, daria facilmente pra você fazer uma ligação ali, não fosse as questões ambientais do Parque da Serra do Mar e tal. Aí eu mostrei pra ele, né, falei, olha isso aqui, né, o cara ficou enlouquecido, ele falou, meu, passou assim uma semana, eu não tava nem esperando, ele não me avisou, ele chegou na prefeitura com o pé todo sujo de barro lá, é, ele se embrenhou lá no meio do mato, cara, com drone, e foi ver, sabe, mapear o local e tal. E ele apresentou um projeto, aí ele foi lá, fez esse mapeamento e depois de um mês, sei lá quanto tempo, ele voltou na prefeitura lá e me, eu tô com o projeto lá com o que eu te mostro. Meu, é muito legal, muito legal você fazer a ligação ali do Santa Rita até um determinado ponto, né, dentro ali da, da, daquela região, já, acho que até, já é Juquitiba, né, e fazer uma estrada-parque, como tem em Cunha, né, que afeta muito pouco o meio ambiente, né, e ali, dali você descer até Itaiaem num teleférico de carro. Uau, isso aí não dá bem. Nossa, bacana. Meu, eu, depois eu mostro pra você a ideia do... Nossa, um projeto desse aí é pra cravar seu nome na história da... Só que é aquilo, é uma outra concepção, né, porque a minha ideia seria fazer realmente uma rodovia, né, pra poder transformar a cidade, como eu falei, numa passagem e não no fim de linha, né, a ideia dele já era turística. Certo. Né, é você ter um... Na verdade, você atende os dois, né, porque você... Não dá, não dá, não dá, porque daí é... Os grandes veículos não vão. Não vão, não tem como, é pra carro pequeno, né... É, fica limitado a turismo. Sim. Seria um trecho de fim de semana. Sim, e desce mil carros, por exemplo, por dia, não desce mais do que isso, né, porque não tem nem capacidade pra fazer. Mas um projeto assim, que parece louco, parece absurdo, mas que existe... Não, é sensacional, é Cunha. É sensacional, Cunha. Existe. Tem um lavandário de Cunha. Tem a Estrada Parque. A Estrada Parque. Esse teleférico de carro não existe na América Latina, né, é um projeto que tem lá na Eslováquia e ele foi buscar e trouxe pra gente. Putz, que bacana. Cara, muito legal. Caralho. É que aí teria que ter investimento de iniciativa privada, né. Sim, é uma PPP, né. É uma PPP, porque aí você teria que fazer uma concessão de 20, 30 anos pra... Sim, mas deve ter muito interessado nos projetos desses. Sem dúvidas. É que é aquilo, tem que ver se dá pra viabilizar, porque o trecho de serra mesmo, que seria o problema hoje de restrição, muita restrição ambiental, ele é de 7 quilômetros. Nossa. Então, imagina, seria um teleférico de 7 quilômetros, né. É, pra quem é mais um rodoanel aqui, cara, 7 quilômetros. É. Mas é um, meu, projeto que assim, depois a gente mostra, eu até mostro a ideia da... Que esse, ele chama, acho que é Gustavo Schmidt, Guilherme Schmidt, não lembro o nome dele, mas o cara é fantástico. Ah, bacana, bacana. Pode parecer loucura, mas assim, todas as grandes coisas começaram como uma loucura, então pode ser de verdade. Deixa eu ver o nome dele direitinho aqui, até pra dar o crédito pra ele. A estrada parque, prefeito, eu vou te falar que eu acho uma coisa muito mais real, assim, possível, né, apesar dos impactos ambientais. A iniciativa privada teria maior interesse por conta da exploração de pedágio, exploração de restaurante. Restaurante, vale. E assim, é uma alternativa super viável, cara. Sim. Você imagina se faz realmente a alça aqui do rodoanel, se você duplica em Buiminim e liga essa estrada lá. Ah, você traz um desenvolvimento econômico, não só pro Iguaçu, mas em Itapecerica, até mesmo esse extremo sul, né? O senhor já se reuniu com o Juquitiba, prefeito, pra conversar sobre isso? Sim, sim, já falei com o Ayres, né, tem o Felipe também, a gente tem conversado muito sobre isso aí. E eles gostam da ideia? Gostam, acho meio maluca, mas gostam. Não, não, cara, muito legal, às vezes o... É, o teleférico eu acho um pouco mais difícil. É, o teleférico, porque aí já é mais, imagina, né? É porque mil carros é pouco, né? É pouco. Pra você viabilizar economicamente um trecho desse, não é tão... Humberto Schmidt. Humberto Schmidt. Humberto Schmidt. Ele é de qual? Ele é aqui de São Paulo, né, senhor? É, ele foi presidente do CDHU, né? Trabalha no Prodesp hoje, um cara fantástico. Inteligentíssimo e que comprou a minha ideia, vamos ver. Eu preciso que alguém que dê a canetada compre também, né? É, o prefeito, agora mudando de alhos pra bugalhos... Eu só queria convidar ele, você quiser ver o Humberto, né? Humberto Schmidt. Humberto Schmidt, quiser vir aqui apresentar o projeto, né? Poxa. O canal tá aberto à disposição. Tá aberto à disposição, a gente, eu adoro essas loucuras, né? É, bem bacana. Agora mudando de alhos pra bugalhos, é, falando um pouco de política nacional. A gente sempre pergunta pra todo mundo que senta aqui. Ai, meu Deus. Vai me comprometer, né? Não, não, mas é... Tá no MDB hoje, né? MDB. Tá no MDB, né? Qual que é a sua visão ou até mesmo posição com relação a nosso atual presidente? Você é pró-Bolsonaro, é pró-Lula, vai pro Ciro? Qual que é a sua visão? Porque regionalmente a gente não fala muito nisso, né? Mas tudo isso cascateia aqui na gente. Eu falo que a política nacional, ela reverbera a tela da ponta. Sim, e a gente tem que ter um posicionamento. É, né? Eu, na eleição passada, eu votei no Bolsonaro, acreditei no governo dele. Nos dois turnos? Nos dois turnos. Não, não, minto. No primeiro turno, eu votei no... Haddad? Não, no candidato do Novo. A Moedo. Ah, do Novo, a Moedo, a Moedo, que já não é mais do Novo. Você também votou no Moedo? Hã? Você votou no Moedo também? Não, não, eu votei no Bolsonaro. Eu votei no Moedo. Eu votei a Moedo e depois votei Bolsonaro. Né? Acreditando numa nova possibilidade, né? De política no país. Discordo hoje de inúmeras ações e posicionamentos do Bolsonaro, infelizmente. Né? Vejo um cenário muito favorável pro PT hoje, né? Pro Lula, né? Mas eu digo hoje. Hoje. Né? Até a eleição existe... Hoje eu tava discutindo até com uma... Uma empresária que será candidata a deputada federal pelo PT, foi me visitar lá. Né? E eu falei sobre isso com ela. Sim. Né? Eu falei hoje, se a eleição é hoje, eu acredito que daria o Lula, assim, facilmente no cenário nacional, mas a eleição não é hoje. Né? É verdade. Né? Nós temos aí um ano e... Um ano, praticamente, pra eleição e um ano pode acontecer muita coisa. E o PT, ele acumulou um passivo muito ruim. Sim, sim, sim. De notícias, de fatos. De fatos também que não dá pra pagar, né? E que isso vai ser utilizado no momento, evidentemente, por qualquer adversário que o Lula tiver. Mas é difícil você, pra gente que vive a política, enxergar um segundo turno sem o Lula nesse cenário. Né? O Bolsonaro, ele vem tendo um desgaste muito grande na figura pública dele, né? Por erros, eu acho, até de posicionamento dele mesmo, da personalidade dele, né? E, assim, ele corre o risco de ficar de fora até de um eventual segundo turno lá. Isso é a minha opinião. Sim, sim. Mas a eleição tá polarizada. Se você pensar hoje, ela tá polarizada. Sim, sim. Tá polarizada a tal terceira via que tanto falam não existe, né? Ela é virtual. Ninguém conseguiu se legitimar, né? Como uma terceira via, como uma possibilidade alternativa aí desses dois polos de direita e esquerda. Sim. A gente comentou sobre isso. É. Sim. Então, existe alguns nomes sendo ventilados, o próprio governador de São Paulo e hoje... Ah, mas governador de São Paulo, na minha opinião, não ganha nem pra síndico de prédio. Então, mas veja bem, o governo do estado de São Paulo hoje, né? É... O Jorge Doria, ele é governador. Aí nós temos o Rodrigo Garcia, vice-governador, mas que é hoje quem praticamente determina as ações do governo. Tá. Né? E eu não vejo com... De verdade, assim, com... Com... Com nenhuma... Nenhum olhar negativo, tudo aquilo que vem sendo feito pelo governo do estado de São Paulo. Entendi. Se é o Dória que tá fazendo, se é o Rodrigo que tá fazendo, isso aí... Sim. Né? São eles que fizeram a divisão de tarefas lá. Sim, sim. Né? Então, o que a gente sente enquanto município... Município, né? Porque vocês têm essa ligação mais forte, né? É que, assim, as coisas estão muito mais fáceis de você conseguir, né? Lógico, apresentando projetos, apresentando um trabalho planejado, as coisas estão muito mais fáceis de você conseguir. O acesso ao governo do estado tá muito mais fácil. Isso é importante. A questão de liberação de recursos, né? Pros municípios, ela vem acontecendo de uma maneira sistemática, né? Então, a gente tem que enxergar isso e é aquilo. Eu gosto muito de ser reconhecido por aquilo que eu faço. Sim. Então, eu não posso deixar de reconhecer aquilo que as pessoas fazem, né? Sim. Pela gente. Então, eu vejo com muito bons olhos a candidatura do Rodrigo Garcia aqui pro estado de São Paulo, né? Pelo que vem sendo feito pra Imbuguaçu, em um ano, em um ano eu consegui... Em um ano não, nós estamos no mês de outubro, né? Em nove meses, vamos falar assim, eu consegui 20 milhões de reais de emendas, não só estaduais, tem federais também. Mas é um número expressivo. Mas muita, muita emenda estadual, né? E eu não posso negar isso, eventualmente, num projeto político de futuro. Não, lógico, lógico. Eu tenho que reconhecer. O Rodrigo, ele é o vice, né? É o vice governador. Você fala que você sente ele atuando muito com Dória, né? Isso é uma coisa interessante, porque o vice, geralmente, você não vê com tanta atuação. Sim. E aí você está dizendo que eles são meio que pares ali na atuação do governo de estado. Isso é uma coisa interessante de saber. Ele é do PMDB ou ele é do PSDB? Hoje ele está no PSDB. PSDB. Ele era democrata, né? O Rodrigo Garcia, hoje ele está no PSDB. E deve vir pro governo, então. Ele deve vir pro governo de São Paulo. Entendi, pelo PSDB. Pelo PSDB. É, porque o Dória, parece que... O negócio do Dória ainda está... Ele e o Rodrigo Leite lá, o Eduardo Leite lá, estão se engalfinhando lá nas prévias. Ele ainda vai ter que ganhar as prévias do PSDB pra poder ser aí... Se lançar, realmente, como candidato do PSDB à presidência da República. Se ele vai... Perdão. Imagina. Se ele vai conseguir ou não, encorpar essa questão aí de ser a possibilidade de terceira via, a gente realmente não sabe, mas... Aí uma opinião, né? De quem não é da política, né? Não sou. Mas o Dória, eu acho que falta pra ele o que o político tem que ter muito é carisma. Acho que o Dória não tem esse carisma. O carisma dele... Aquele carisma com o povo, com a população. O senhor fala que hoje o governo, em relação aos municípios, a sistemática funciona muito bem. E eu acredito. Porque o Dória sempre se vendeu como gestor. Eu sou gestor. Eu sou gestor. Eu sou empresário. Eu não preciso... Ele deve usar. Usa muita tecnologia. É. Acho que ele trouxe essa visão pra dentro da máquina pública, né? E como gestor. E aí eu acho que realmente deve funcionar muito bem, porque... Pensando como gestão pública, é difícil funcionar. Então, como gestão corporativa, talvez funcione melhor nessa visão. Mas eu acho que falta carisma pro Dória. Acho que o carisma dele soa... Acho que ele não tem essa coisa com a população. Diferente que outros partidos. Foi ele tomando café na padoca com a Copa Americana, pegando a Copa assim com... Eu não tenho... De verdade, eu não conheço o vice-prefeito. Não teve essa... Vice-governador. Vice-governador, perdão. Ele tem esse carisma, o senhor sente nele? Tem. Tem? Tem. Eu confesso que eu não conheço o Rodrigo. O Rodrigo, ele é uma pessoa extremamente... Assim, quando você conversa com ele, ele transmite pra você ser uma pessoa muito do bem. Legal. Sabe, é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito acessível, né? E além de ser um técnico formidável, né? Formidável. Porque ele é, como administrador, realmente é excepcional. Mas, enfim, é aquilo. A gente tem que ver como é que vai ficar aí o ano que vem. Tem muita lenha pra queimar, né? Tem muita lenha pra queimar, muita lenha pra queimar. Nós estamos tentando trazer o Haddad, estamos tentando trazer o Boulos. Vamos tentar trazê-lo também, se ele nos atender lá, né? É. É importante. E eu acho que tem que trazer o Alckmin também, porque é uma... É, o Alckmin, o Lassir chegou a cogitar de fazer uma... Ajudar a gente no convite. É que trazer o cara aqui no Jacira, numa quinta, oito da noite, é meio complicado. É. E o Alckmin, eu não sei se ele fica aqui em São Paulo o tempo inteiro, mas são nomes que a gente adoraria. Ele foi pra qual bandeira agora? Qual partido? Cara, ele tá de mudança. Ele não sabe. Ele tá de mudança. Não é que não sabe, né? Não é que não sabe. Vamos ser... A gente tá aqui, assim... O PSD, o PSD do Kassab. Não, existe a possibilidade dele ir pro PSD do Kassab. Existe a possibilidade, né? E... Ele tá igual o Bolsonaro, não sabe pra onde vai. Não, eu tive... Eu tenho uma live que eu faço toda sexta-feira lá em Bugaçu também. Ah, é? O Café com o Zé. Ah, bacana. Café com o Zé. Como é que faz pra assistir, prefeito? Ah, é só entrar... É, a gente compartilha no Facebook, né? Ah, no Facebook. Na minha página, que é Prefeito Zé Antônio, né? É só entrar lá toda sexta-feira que vai tá linkado. Se quiser falar pro pessoal aqui, ó... Por favor, beleza. Tá todo mundo convidado pra assistir a live do... Do Prefeito Zé Antônio, né? Que chama Café com o Zé. Toda sexta-feira, oito horas... Perdão. Oito horas da manhã, né? Oito horas da manhã. Isso, vamos deixar o link na descrição aí pra você. É, é... A partir lá da página Zé... É Prefeito Zé Antônio, você consegue o acesso pra live. E o Bozella, ele teve... O Júnior Bozella... Sim, ele teve aqui a semana passada, se eu não me engano. Não, ele virá, virá. É, Quinta Psílica, sim. Quinta Psílica, sim. É, no canal, no canal ele virá. Agora a gente tá reagendo. Isso, ele teve com a gente lá, batendo um papo, e nós falamos, né, sobre a formação desse partido novo, que vem da fusão do Democrata com o PSL, com o PFL, né? Não, PFL... PSL. 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 E, assim, que vai criar, talvez, o maior partido político do Brasil aí, no que diz respeito a punjança de fundo eleitoral, de número de deputados e tal. Nasce gigante, né? Nasce gigante. E, assim, na live, ele ventilou a possibilidade até do ex-governador-geral do Alckmin vir candidato por esse partido, que vai se chamar União Brasil, né? É, eu vi alguma coisa na imprensa, não me recordo agora do nome. Cara, eu gosto do Alckmin, cara. De verdade. Eu acho ele um cara médico, bom com números, um cara sério, né? É, um cara sério, né? Um cara que passou pelo governo. Aquilo, tem muita água pra rolar aí, velho, infelizmente. O que eu acho, assim... Vocês estão querendo me... Vocês estão querendo me... Vou voltar pra Imbuguaçu, né? Vou voltar pra Imbuguaçu. Vou voltar pra Imbuguaçu. Mas, assim, só cumprimentando em relação ao Alckmin, eu acho que, assim, muito tempo de PSDB em São Paulo. Tem que ter uma alternância. Acho que São Paulo, minha opinião, precisa alternar um pouco. Mas o Alckmin sempre foi PSDB. Então, concordo. Mas aí você tem toda uma estrutura, né? Não, eu não consigo nem ver o Alckmin fora do PSDB. É estranho, né? É estranho. Porque ele sempre é... Até parece um tucano, né? Ele já tem um... Um abraço pro Alckmin. Não me fala de tucano. O prefeitão, vamos voltar aqui pra nossa querida Imbuguaçu. Eu tenho um carinho muito grande pro Imbuguaçu, né? Eu também, eu gosto. É uma cidade que eu moraria, assim. Eu amo. Falando em morar, estão surgindo alguns projetos de condomínio lá. Tô vendo placas e tal. Já tem alguns, né? E estão construindo outros. Na Vila Louro tem uns prédios ali atrás do terminal, ali, né? Vila Louro. Vila Louro. É Vila Louro, ali onde seu amigo mora lá. Ah, o bairro não se acertou ali pra trás do terminal. É, tem uns prédios ali. Abaixo do terminal, né? Ali é centro. É centro, né? Ali é centro, né? Tem, tem hoje lá no bairro que chama Teocampestre do Cipó e Teocampestre de Imbuguaçu, que também é uma região central ali. Hoje tem um empreendimento lá que chama Inova, né? Do meu amigo Rodrigo. E estão surgindo, assim, vários condomínios horizontais, né? Que nós tínhamos lá eram condomínios verticais. Sim. Que é o Interlago Sul. Sim. Aí tem o Vale das Fontes, tem o Colibris, tem... Sim. Entre outros que tinham lá. São condomínios, né? De alto padrão, enfim. E eu acho legal, assim, né? Você traz a população pra mais perto do centro, se urbaniza, fica bonito, assim. É, mas tem também muita ocupação irregular, infelizmente, né? Aqui também, né? É, isso é um problema, acho que, de toda a grande São Paulo, né? Dessa região. E seria que eu soube ali na divisa Cuimbu, que houve uma ocupação ali também bem... As margens da represa também houve, em total. Aqui o Jacira, Santa Júlia, tá cheio. É. Então a gente tem esse problema que é realmente crônico, né? Porque a questão da moradia é, infelizmente, tem o apego social, que às vezes a pessoa não tem pra onde ir e acaba se envolvendo nesse tipo de situação aí. Mas nós também temos um judiciário lá em Buguaçu, que é muito, o Ministério Público também, é muito atuante e muito diligente, né? Nessa questão ambiental. Porque o loteamento irregular, ele é uma infração, um crime ambiental. É verdade. Né? E nós temos um judiciário e um Ministério Público que nos ajuda muito lá a combater, Essa ocupação irregular. É, porque isso eu acho que, para os municípios, eu acho que o grande problema é, além dessa questão ambiental, é uma questão de infraestrutura, né? Porque você infla, você aumenta ali a quantidade de pessoas, né? E dificilmente a estrutura de equipamento público acompanha, né? Porque isso eu acho que é um problema que todas as grandes cidades também vivem, né? Você pega São Paulo, por exemplo, Embu, Itapecerica, de uma forma geral, são municípios que tiveram um crescimento exponencial aí dos anos 90 pra cá. E a infra é só olhar em Boimirim, né? Aí em Boimirim eu falo que é um grande case, né? Desde quando eu me entendo por gente, cara, é praticamente a mesma rodovia, numa época que as pessoas andavam de carro, você tinha aí um carro pra cada três, quatro famílias, hoje você tem dois carros por família. E a infra é a mesma, né? E aí eu fico o desafio pro poder público dar essa vazão e atender, né? Sim, a gente não pode ser conivente com o parcelamento irregular do solo, né? Tanto pela questão legal, né? Enquanto agente público, você é escravo da lei, você tem que seguir aquilo que a lei determina, né? Mas muito mais assim pelo que isso repercute lá na frente, né? Pelo que isso traz como consequência. Exatamente. Porque tem muita gente que quer ganhar um dinheiro fácil, pega lá uma área de 10 mil metros, não faz absolutamente nada dentro da legalidade, simplesmente pica o terreno e aí depois a consequência acaba caindo no colo do poder público, que tem que levar energia elétrica, tem que levar água, tem que levar coleta de lixo, tem que levar sol, tem que levar... Escola, ônibus. Tudo, né? Então é uma situação bem complicada e isso tá acontecendo bastante nessa nossa região aqui. Entrou quase que uma moda, assim, cara. Uma moda que... Mas eu diria que esse tipo de ocupação tem um boom, né? Eu acho que no início dos anos 90 também teve um boom. Parece que são ciclos, né? E que vão surgindo aí nessa região toda nossa. Depois esfria um pouco, né? É, é verdade. Bom, prefeito, o senhor teve uma passagem pela Câmara, né? Lá atrás, como vereador. Tive, em 2001. E foi o seu primeiro mandato, o primeiro e único, talvez, que depois não se religiu, e já como presidente. Sim, sim. Já como presidente da Câmara. E hoje como está a relação da Prefeitura com a Câmara Municipal, com os vereadores? Você tem três vereadores do MDB, né? Que são da bancada lá hoje. Sim, mas a gente tem uma relação muito próxima e muito boa com a Câmara. Os vereadores de lá são muito atuantes. Nós tivemos uma renovação muito forte na Câmara Municipal. São 13 vereadores. São 13 vereadores. E, basicamente, desses 13, acho que 11. Nossa, expressivo, hein? Acho que 11 foram novos. Que legal. É, eu gosto de capirceria que também deu uma renovada boa. Reeleitos lá, acho que tem o vereador Carlos Chiton, que foi reeleito. O vereador Carninhos, né? Da Igreja Universal, que foi reeleito. E, basicamente, eu acho que é só. Se não me falha a memória aqui, peço até perdão. Isso demonstra. Antecipadamente, mas assim. Sim. A gente tem muito vereador novo e com, como o povo fala na gíria, sangue no olho para trabalhar. Com gás, né? Sabe, que vão lá e questionam e... Mas a relação nossa é muito boa. Nós fizemos uma base bem bacana lá na Câmara para poder aprovar os projetos que a gente quer desenvolver na cidade. É muito importante, né? Essa, eu sei dizer, uma harmonia, né? Uma boa relação, né? Porque quem ganha com isso é o munícipe, né? Porque se você tem uma Câmara travada com o Executivo, cara, a cidade não anda em paca, né? Eu falo que trava. E imagina a gente lá que pegou uma cidade destruída, né? Sem absolutamente nada. Se tivesse uma Câmara totalmente oposicionista... Ele dificultava bastante. E ia dificultar. O senhor acha que essa renovação que houve evidencia uma insatisfação da população com a gestão que vinha? Ah, sim. Em Buguaçu teve inúmeros escândalos no último governo, inclusive com o afastamento, né? Da prefeita que estava. Então, foi uma insatisfação mesmo. Foi uma resposta. É, foi uma resposta das urnas àquilo que era a realidade política do momento. Sim. Hoje, eu tenho, eu recebo ainda inúmeras críticas, né? Porque nós, infelizmente, a situação, o momento que a gente pegou é muito difícil. Sim. Então, perceba, no meio, como eu falei aqui no começo da live, né? A gente pegou uma cidade, no meio da pandemia, com uma OS que fazia gestão de saúde saindo. E sem orçamento para poder contratar uma nova, sem margem na folha de pagamento para poder contratar médico. E com uma inchada. E com, assim, né? É o que eu falo, não era uma inchada, mas, assim, a maior inchada, a lâmina não era maior que esse celular aqui. Difícil, então. Então, não tinha máquina, não tinha equipamento, nada. Então, nós conseguimos idealizar um projeto de locação de equipamentos. Hoje, tem máquinas trabalhando, principalmente, nas estradas de terra do município. Conseguimos parceria com as subprefeituras aqui da região, que fazem divisa com a gente. Estamos levando bastante material, é, fresa de asfalto. Legal. Para poder colocar nessas estradas. Estamos fazendo um trabalho de manutenção nas estradas de terra. Beleza. A saúde, que era uma... O calcaiar de Aquiles, vamos falar assim, a gente conseguiu equilibrar. Não está do jeito que a gente realmente queria, mas está assim, está muito melhor do que estava. O número de reclamações diminuiu muito, né? Isso é um indicador importante, né? Isso é um indicador importantíssimo para a gente. Aí, o serviço de iluminação pública, tinha uma empresa que praticava a manutenção da iluminação pública lá. Eu vi que foi recente, né? Eu não quis renovar. Na verdade, assim, eu não quis prorrogar o contrato, porque já vinha de uma sequência de aditamentos, né? Eu falei, não, não quero tal, vamos fazer um processo novo. Aí, esse processo demorou aí uns três, quatro meses, a cidade ficou muito escura, várias luzes apagadas. Eu recebendo crítica, mas agora a gente conseguiu finalizar um processo, contratou-se uma nova empresa. Economizamos quatrocentos mil reais por mês, aproximadamente. Expresivo. Quatrocentos mil reais por ano, né? Aproximadamente nessa nova contratação, né? E agora a gente vai partir para a questão de manutenção da infraestrutura da cidade, né? Só que aí é aquilo. Quando, para a gente, tem um ditado que fala que para o pobre tudo é mais difícil, né? E a gente, é o que eu falo, eu venho de uma família humilde e parece que tudo está caindo no meu colo, né? A prefeitura lá tem uma usina de asfalto que sempre trabalhou, legal, bacana, né? Pegava, comprava lá a emulsão, né? A pedra e tal, fazia o asfalto. Agora, nesse governo, já havia uma ação civil pública por questões até de meio ambiente, de contaminação de solo e tal, né? E houve o embargo da usina. Então, eu não estou podendo produzir asfalto para poder fazer tapa-buraco. Então, eu vou ter que, sabe, iniciar um processo, né, de contratação de uma empresa para fazer tapa-buraco, para poder recuperar, porque a cidade também está toda esburacada. É complicado, não é fácil, não. Não, não é fácil. É só bomba. O munícipe, porque assim, a máquina pública, ela é grande e pesada, né? Então, não dá para você fazer movimentos rápidos, né? Tudo é muito... A gente estava comentando até antes do episódio ali com o Severson, né? Que qualquer mudança, ela demanda processo, burocracia, ritos, e às vezes o cara acha que é igual você ali comprar um quilo de carne. Vai lá e resolve. A velocidade não é o que a gente quer e nem o que a população espera. A população quer, né? Infelizmente, você tem que... Você está ali, é o que eu falo, escravo da lei, seguir tudo aquilo que a legislação hoje... E a gente trabalha... Essa é uma premissa, né? Desse meu mandato, falo para todos os secretários, né? Legalidade e humanização. Legal. São, assim, duas palavras que a gente tem como baliza, né? Sim. E só aproveitando esse gancho, e nesse café que você faz todas as sextas, é justamente para você levar esse... Um pouco desse dia a dia, do que acontece, né? De fazer essa ponte com a população. Sim. A gente utiliza... É uma hora de live. Sim. E meia hora a gente tenta passar todas as informações, prestar contas... Legal. ...daquilo que está sendo feito. Transparência é tudo. É. E meia hora a gente utiliza para poder entrevistar alguma autoridade... Bacana. ...que vá lá, alguma personalidade... É legal. E a repercussão é muito boa. Hoje, tem, assim, deputados que ligam e falam... Ó, tem agenda no teu café, né? Para... Pô, o povo está vindo, cara. Legal. E reconhecendo. É porque é diferente, né? É diferente. Porque, imagina, você assume a prefeitura, né? Numa situação complicada. Primeiro ano de mandato. E você... É como falam, né? É como a gente fala no dia a dia. Poderia me esconder. Você poderia se esconder. Mas você ir lá e dar a cara a tapa... Isso... Eu acho que é muito nobre, né? Da sua parte. Acho que para a população também é bacana. Porque, assim, vai apanhar. Vai ter crítica. Faz parte do processo. Faz parte. Mas isso eu acho muito bacana. Essa ponte com o eleitor. Sem dúvida. E aí, só para encerrar a parte da Câmara. Quem que é o presidente hoje da Câmara? Hoje é o Toninho do Valflor. Toninho do Valflor. Então, queremos estender o convite aí para o Toninho. A gente entrevistou o Renato Oliveira, né? Presidente da Câmara do Imbu. Foi. A gente já fez o convite para o Val Santos. Mais de uma vez, viu, Val Santos? Por favor. Ah, o Val Santos está... É, está muito ocupado, viu, seu Val Santos? Um abraço aí. E o Toninho do Valflor para fazer o convite também para que ele venha aqui conversar com a gente. Eu falo com ele. Legal, legal. Ele vem. É uma honra. Toninho é uma pessoa que é também bastante acessível, né? Só que ele vai ficar aqui acho que umas 10 horas, né? Porque ele gosta de... Então é dos nossos, né? Falar e conversar. A gente fala bastante. Estava falando de fazer uma, né? A live de 3 horas aqui. Mas o Toninho vai ter que ficar 10. Ele toma uma cerveja? Gosta também, gosta. O presidente da Câmara é assim. Joga bola. Você imagina as sessões da Câmara. Então, rapaz, vou lá assistir uma sessão qualquer dia. Assista lá, vamos lá. Vamos lá para você ver que o negócio lá é punk. Prefeito, agora com a pandemia, graças a Deus, afrouxando um pouco aí com as vacinas. Como é que está a volta das aulas lá? Já está voltando? Porque o governo do estado sinalizou para voltar, né? Sim. Aqui em Itapcerica a gente está vendo alguma movimentação ainda, se preparando para isso. Dentro daquilo que eu estava falando, né? De que tudo é mais difícil para a gente. Eu não sei se aqui em Itapcerica teve isso, mas o judiciário lá de Embuguaçu, ele exigiu o AVCB, esse LCB de todas as unidades escolares para poder voltar às aulas. O AVCB é o alto de vistoria do corpo de bombeiros. Então, tem algumas escolas. Mas por padrão, não teria que já existir? Sim, mas a maioria não tem. Putz. Eu gostaria que você fizesse até uma pesquisa aqui, da Itapcerica, para ver quais que tem. É, nem eu faço... Nossa, para mim, eu acho que era algo que era tão... Escola estadual. Nem o mato estão cortando. Vai lá, o mato é nessa altura aqui, ó. Bom, enfim, mas o correto é ter. Sim. E como eu falei, eu tenho uma admiração muito grande pelo doutor Willi Lucarelli, que é o juiz de direito lá da cidade. Eu sou advogado, trabalhei... Sim, conhece. Conheço, sei da seriedade dele, da competência dele, e ele exigiu, e assim, é aquilo, determinação judicial você não discute, você cumpre. Certo. Né? Então, havia uma ação civil pública nesse sentido e... Mas, agora, a pergunta é a ignorância minha até, mas que link tem o AVCB com retorno às aulas? Tipo, com pandemia... Não, o que aconteceu é que não tinha. Sim, aí pegou agora o momento... Né? Não tinha. E é lógico que você, com as aulas paradas, né? Meio que se acomoda um pouco e a gente não tem também dinheiro pra fazer. Não é um negócio que é tão barato e tal. É, é caro. Bom, mas, enfim, aí o governo determinou a volta às aulas. A gente teve que voltar com as aulas, fizemos, né? Uma licitação, contratamos uma empresa lá e saiu... Eles poderiam sugerir um ataque, por exemplo, né? Pra você ter um tempo, se organizar... Ah, mas foi feito. Não vou dizer que não foi feito. Houve discussões, né? Com o Judiciário, com o Ministério Público e... Enfim, mas acabamos resolvendo essas situações aí. Voltamos com as aulas no dia 4, agora de outubro, né? De maneira presencial, mas não obrigatória. Ah, mas 100%, não tem restrição. Não obrigatório, não é 100%. Não é obrigatório, mas quem quiser ir, vai. Então, se 100% quiser ir, vai estar lá. Sim, mas é aquilo, não é obrigatório. Agora, o governo mudou a orientação e passou a ser obrigatório, né? 100% da... Ou seja, se extingue o remoto, não teria mais o apoio remoto. Exatamente. Mas a gente vai estar se reunindo essa semana com o conselho de... Existe uma comissão que foi criada lá para poder discutir as ações, né? Contra o Covid. E ela aqui, essa comissão que determina essa semana aqui, a gente vai estar se reunindo para poder discutir, né? Essa... Esse retorno, né? Obrigatório de 100%. Então... Bacana. Agora, aproveitando, né? A gente estava falando de infraestrutura, né? Até o nosso patrocinador aqui, a VNT Fibras, né? Você só vai fazer um da educação, rapidinho? Sim, sim. A gente também me ajuda lá na live. É, eu vou chegar lá. A gente só para agradecer, a gente... A gente aí dá um recado para os nossos seguidores aqui de Itaposirica, que a gente formalizou um convite para o senhor Marcos Carvalho, que é o nosso secretário de educação. A gente está só buscando um espaço na agenda dele para trazê-lo aqui, se possível, nos próximos dias, para falar desse retorno de volta às aulas aí, aqui no município de Itaposirica. Sim. E falando da VNT Fibras, né? Eles estão presentes no Embuguaçu, né? Sim. O nosso amigo Leandro. E eles estão gerando emprego. Como é que é o papel deles lá? A internet é boa, né, Embuguaçu? Então... Fala para nós. Não, é de muita qualidade. A gente começou o nosso projeto de live lá, né, Maurício? E tivemos problemas, cara. É mesmo. Porque a internet caía. Puta, aí não dá. E no Facebook é complicado, né? Porque você lança lá a live, porra, você tem 200, 300 pessoas assistindo, aí cai. Ah, não, aí, putz, aí frustra, né? É. Putz. Caramba, aí você vai e reinicia a live. Aí você já perde, né? Você perde. Porque o pessoal dispersa. Vai embora, dispersa e tal. Então, tivemos problemas no começo lá, né? Hoje com a VNT não está tendo, não. Então, eu indico a VNT aí para quem quer uma internet de qualidade de verdade. Isso aí. E eles estão... Mandamos um abraço para o Leandro aí. E eles estão entrando lá agora, né? Existem bastante concorrência lá. Sim. Mas a VNT é bem bacana. Ah, é bem bacana. A gente usa a VNT aqui e é sensacional. E é importante para a infra do município, né? Para as empresas, para a questão do comércio, né? Eu falo que a internet hoje é igual água e luz, cara. Você é um... Ninguém sobrevive sem. Você não sobrevive. E ainda mais, por exemplo, com o advento aí da pandemia, né? É igual. Eu trabalho uma boa parte home office. E você tem uma dependência de internet absurda. Absurda. É verdade. Absurda. Exatamente. E as grandes empresas não chegam, né? Não chegam. E quando chega, é uma porcaria. É. Eu tive muita dificuldade também. Eu moro no Granjinha, eu falei. Sim. Em Buguaçu. Em Buguaçu. Que é um bairro entre Buguaçu e Cipó. E ali parece que tem uma nuvem, assim. É uma nuvem, né? Uma área de sombra. É verdade. A minha internet chegava a 256k, acho. KBPS, né? Nossa. Cara, não rodava nada. Não abre uma foto, né? Então melhorou quando começou a chegar a fibra lá. Legal. Né? E eu vou conversar até com o Leandro pra levar na minha casa a BNT. É, é isso aí. Aí, Leandro. Levar a internet na casa do prefeito. Como o senhor tá aqui no canal, o senhor tem instalação gratuita. Por favor. Então tá bom. É, o senhor falou do contrato da saúde que tava encerrando. Eles desistiram de renovar quando o senhor assumiu em novembro e aí deram o contrato atual até março saindo. E eu lembrei que nesse período o HGIS referenciou, cara. Foi. Foi. Foi o referenciamento do HGIS. Ferrou a região inteira. Meu, é, é, foi. Um abraço com o João Dória. Sim. Foi só porrada. É o que eu falei. Foi só porrada. Ah, 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 o, o cor até engrossou das costas. Imagina. Foi. A gente brigou muito, né? Não, é. Eu acho que teve uma mobilização da região como um todo, né? Aqui o pessoal foi lá, se encontraram com o Vinhol e não, e vai. E aí parece que prometeram que não, não ia fechar. Ah, e a situação estava muito mais crítica lá. É. Por conta dessa... É, porque em Bugaçu a gente não tem hospital, né? Não tem. Todo mundo, principalmente os casos de alta complexidade, são encaminhados para o HGIS. Só que a população, né, como não tinha um serviço de saúde adequado, eles acabavam vindo para cá diretamente, sem ser referência. Entendi. E com isso, né, que aconteceu, a coisa centralizou lá mesmo. Represou lá, né? Represou. E como está o relacionamento do senhor hoje com o governo aqui de Tapeserica, com o NACAM? Não, o NACAM é... Assim, a gente tem um bom relacionamento, né? Divergimos em algumas coisas, mas mantemos um... Tive até na prefeitura, um tempo atrás, umas duas vezes, já me encontrei com ele, a gente discutiu questões como essa de ocupações irregulares, né, com o delegado regional aí de meio ambiente. Então, o NACAM é um parceiro, é um parceiro que a gente tem, né? E vamos tentar trabalhar junto, principalmente nessas questões de divisas, que, né, você vê que nós discutimos aqui o transporte, né? Tem que ser uma decisão conjunta, não adianta caminhar sozinho, porque senão não resolve a situação da população, né? Não, é verdade. O que eu acho que há em comum nas duas é que a sua primeira gestão como executivo, né? A do NACAM também é a primeira. Há uma rejeição da população em relação às gestões anteriores, isso é muito similar entre as duas. Pegaram com pandemia, com problema no sistema de saúde. Sim. Então... Eu acho que isso é um puta desafio, né, cara? Você assumiu um... Lei 7.3 travando... Qual que era o 7.3? O 7.3, a lei do Bolsonaro, né, que aportou os municípios na questão de... da pandemia... Dos insumos. Isso e tal, mas que também travou. Você não pode hoje fazer uma reforma administrativa, não pode promover nenhuma ação, né, que resulte em aumento de gastos com o pessoal. Sim. Né? Por causa dessa lei 17.3. Entendo. Né? Da lei complementar 17.3. Então, a gente pegou nesse momento aí, né? É um momento difícil. Sim, é desafiador. 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 Eu sei que o Nacano tá tendo problemas aqui, como eu também tô tendo problemas em Bungaçu, mas... É do momento. É, não, acho que o momento ele acaba não favorecendo mesmo, né? Acho que tudo, né? Eu falo como comerciante, eu também atuo numa companhia de varejo e... Cara, não tem um dia que a gente não discuta alguma coisa relacionada ao impacto do Covid-19. É verdade. Eu posso... Vai demorar um tempo ainda. Vai, vai demorar. Vai demorar. Pra soltar essa parte. Esse bolo é do quê, hein? Esse bolo é de maçã com canela, cara. É, vamos tentar descobrir do que que é esse bolo. Qual que é o patrocinador? Tem um café. É Capibolos. Capibolos. Mas se quiser café também, ó, tem um cafezão, hein? Tem uma cerveja, café. Não, a gente toma cerveja, café, come bolo, cara, aqui é... Olha, podcast é muito legal, né? Que a gente pode... Não, não tem formalidade, né? Aqui é bate-papo entre amigos e não tem formalidade alguma. Eu vou tomar um cafezinho aqui. Perfeito. A gente já tá meio que caminhando pro encerramento. Sim, sim. Vários assuntos aqui que eu queria... É. É podcast, cara, podcast. Ainda bem que ele cortou... Olha, eu vou fazer direitinho aqui. Nossa, mas tá muito fofo. Tá, tá, tá. Ele tá... Eu pego um pouco de café também, cara. Eu pego um pouco de café. Eu sou de família mineira. E mineiro, quando chega cheio de café... É, eu também. É uma confusão, cara. Cerveja aqui, mas... Aí, pensando em 2022, prefeito... O senhor comentou até ontem no Casaclan... Aqui também o senhor falou que tem recebido bastante emendas aí de deputados para auxiliais. Tem sido muito importante. Ah, vocês quiserem bolo aí, pessoal. Tem sido muito importante para o Imbuguaçu, né? Cara, você já tem os seus nomes para federal e estadual, no caso de deputado, que o senhor deva apoiar no ano que vem? Então, o prefeito, ele não pode fechar portas, né? Então, a gente... Querem bolo? Querem bolo, querem bolo? Querem bolo, querem bolo. O prefeito, ele não pode fechar portas. Mas, assim, a gente tem os deputados que são... muito próximos, né? Da cidade que contribuem e entendem, assim, as nossas necessidades, né? O senhor tem ido a Brasília? Tem, bastante. Né? Mas aqui, no âmbito estadual, por exemplo, né? Quem ajuda muito em Bugaçu é a Annalise Fernandes. Annalise Fernandes, que é da região. Jorge Caruso, o Milton Leite Filho, Adalberto Freitas, ajuda bastante. Adalberto eu ainda não conheço, confesso que eu não conheço. É, ele se elegeu pelo PSL e agora está indo para o PSDB. Tem a família Tato, que nos ajuda muito lá também. Eu vou, infelizmente, correr o risco aqui de esquecer alguns, né? Mas que bom, né? Porque podcast é complicado. Mas que bom, são muitos, né? São. Que bom que são muitos. No âmbito federal tem o Alexandre Leite, tem o Gilberto Nascimento, que nos ajuda bastante, Marco Feliciano. Que legal. Me mandou 3 milhões e meio de emenda para a saúde. Nossa, bacana, hein? O Marco Feliciano. Tem gente que critica o Marco Feliciano, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mando oi. Hashtag nunca critiquei. Não é verdade. Né? Então tem Renata Abreu. É verdade. Não sou capaz de opinar. É, Renata Abreu me ajuda. Então, nós temos aí o, como eu falei, né? O Milton Tato, o Enio Tato. Tem o Zaratini, né? Que veio aqui. Veio, veio. O Zaratini esteve aqui. Então, ele também ajuda bastante. Um cara incrível. O Zaratini é um cara muito... Um cara é gente boa. Gente boa. Gente boa pra caramba. É, e entre outros aí, depois eu... Deixa eu ver até a minha relação aqui. Ó. Trouxe uma colinha aí, ó. Trouxe uma colinha aqui, porque senão depois eu vou ter muita represália. Concordo com as verbas. Não, não, não manda. É, não manda não. Deixa eu ver aqui direitinho quem é que tá ajudando a gente. Vamos lá, vamos lá. Enquanto o senhor encontra, eu vou deixar um outro tema aqui pra o senhor falar em seguida, depois dos nomes. Ah. Em Bugaçu tinha uns campeonatos de futebol muito legais antigamente. Ah, ele, ó. Tá vendo? Já o primeiro aqui, ó. Eli Correia me ajudou. Foi o Eli Correia. Oi, gente. Eu falei a vida aí, né? Alexandre... Na verdade, a infância minha mãe escutava, ela é cada história. Alexandre... Alexandre Pereira... Acho que foi o Eli Correia. Ele Correia é filho, né? Ele Correia é filho. Ele Correia é filho. Gilmacy Santos, da Universal, ajuda a gente. Ah, tá cheio de amigo, hein, prefeito? Tá cheio de amigo. Bozella me prometeu, vamos ver se vem. Né? Vamos ver se vem. Tá bem relacionado, prefeito. E aí, Fernando? O Fernando que tá aqui, é o cara aí, ó. Fica no pé do Fernando que Bozella traz. Quem? Fernando Barbosa. O assessor. É, o Fernando Barbosa. É isso. Caruso, Gilmacy, Enio Tato, Freitas, Annalice... Tô achando que você tem mais amigo que o Nakani. Tem, 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 tem. Tá melhor de amigo, hein, Japão? A Bruna Furlan me ajudou. A Bruna Furlan lá de Barueri, né? Sim. Paulinho da Força. Puta, aí, ó. Essa é o Bolsonaro dessa lista aí. Paulinho da Força me mandou um milhão pra saúde. Um milhão, pô. É, então, a galera, a galera me ajudou bastante esse, esse ano aqui. Essa, essa influência, né, no bom sentido político, ajuda muito, né? Ajuda. Ajuda a visitar, ter amigos. Jorge, como você falou isso aqui, né? Cara, ele falou que dinheiro tem, você tem que correr atrás, fazer articulação, conversar com as pessoas, ter bons projetos estruturados, né? Porque, se você tem 100 projetos, você não consegue grana. Eu venho. Mas aí, prefeito, você é bom de bola mesmo ou não? Quem foi o Cagueta? Sou ruim de bola. Sério? Bola murcha. Mas no pé, na mão, qualquer esporte. Não, eu joguei muito basquete, vôlei na minha vida, né? Só é alto, né? Só tem 1,80m. É, 1,81m. Futebol, eu sempre joguei, tentei jogar, né? Eu também tento. Eu já tentei, mas eu sou ruim pra cá. Nossa. Sim. Eu só corro e canso. Não, e você vira prefeito, o povo chama você pra jogar bola. Fazia 25 anos, que eu fiz uma operação no joelho, eu tive lesão de ligamento completo, né? Tanto cruzado anterior, posterior, menisco, tudo. Então, eu tenho três, três. O Rubens fez uma cirurgia monstra aí. É. O meu foi menisco, cruzado anterior e posterior. Eu tenho três parafusos, né? O senhor já tem a andada de jogador, então, aquela andada de jogador caro, né? É. E aí, aí, você vira prefeito, o povo quer que você volte a jogar bola. Falta futebol, né? Jogo beneficente. Liga daqui, liga dali. Aí, depois de 25 anos, fui inventado de jogar bola. Aí, estendi o posterior. Putz. Aí, no outro, meu joelho doeu. Daí, depois, chutei, machuquei o dedão do pé. É assim. Não tem, não tem mais jeito. Eu tô até desistindo. Fica atento que é a oposição que tá marcando esses jogos aí. Acho que sim. Te chamando pra jogar, né? Te chamando pra jogar, pra dar carrinho lá. E é o maior cuidado, né? É. Eu já entro na campanha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai devagar. Imagina, imagina. E aí, só um comentário agora, não é nem um ponto assim. Acho que o senhor, cinquenta e tantos anos de Imbuguaçu, nato de Imbuguaçu, o senhor conheceu. O senhor conheceu os bares de Imbuguaçu. Tinha uns bares muito legais em Imbuguaçu. Domingueiras. Tinha. Carnaval de Imbuguaçu. Carnaval era ótimo. Então, Imbuguaçu sempre teve essa tradição de ser uma cidade festeira. É. E a gente sempre recebeu muito bem os visitantes, né? Tem... Eu comentei isso ontem também e vou repetir. Na campanha, eu fui na casa de uma pessoa muito simples. Ela falou um negócio que me marcou muito, que é... Ela falou assim, Imbuguaçu está sem cor, né? Imbuguaçu está em preto e branco, porque está triste. Então, eu levei isso na campanha, né? Da gente recuperar, resgatar a tradição da cidade, recuperar a cor da cidade. Então, passando a pandemia, a gente quer retomar, né? Essas festividades e... E de uma maneira mais tradicional. Sim. Nós tínhamos o carnaval, como você falou. Carnaval de rua, né? A festa junina. Isso, no terminal de ônibus lá. Tinha a festa de São Cristóvão no Cipó, que era muito famosa. O casamento caipira do Cipó, que era muito famoso, né? Tinha muitos festivais de música, festivais de viola, festivais da mais bela voz estudantil, né? O senhor tem um secretário de cultura, secretaria da cultura? Temos, temos. Tem a Paula Fernandes, minha secretária de cultura lá, e ela está bem afinada com a gente na questão de construir, reconstruir, talvez, um calendário cultural anual. Então, a nossa ideia é desenvolver temas mensais e promover eventos em cima desses temas, né? Para que a cidade pulse todo mês em função de eventos. Que legal. Então, eu quero trazer essa alegria, resgatar essa alegria que a gente já teve em Imbuguaçu. O campeonato de futsal que tinha, a cabalada de inverno, a cabalada de verão. Então, rolava muita coisa em Imbuguaçu, que atraía muita gente de fora para ir lá. O carnaval mesmo, sempre assim, eu vi, né? O carnaval de Imbuguaçu fortalece o comércio. Era um dos melhores aqui da região. E a cultura, na verdade, ela preserva a história, né? Ela preserva a tradição do lugar, né? É muito importante não deixar essa chama. É, por exemplo, a festa do peão, né? Aqui de Itapcirica. Não adianta você querer fazer uma festa lá em Imbuguaçu, porque a tradição... É da quem? Pode até fazer. Sim. E, assim, se arriscar comercialmente na festa do peão lá. Mas a festa tradicional é a de Itapcirica. Sim. Né? Então, Imbuguaçu... É igual o carnaval, né? Você fala de carnaval, em Itapcirica não tem a cultura, não tem a tradição. Tradição, você fala de carnaval, pô, todo mundo vai daqui lá para Imbuguaçu. Sim. É daqui da Zona Sul, né? Vai... Recuperar, né? Tudo isso é um desafio que a gente tem. Legal. Bacana, bacana. E aí, pensando no futuro aí, né? Desse ano ainda já está acabando, enfim, logo, logo a receita chega. Mas pensando no ano que vem, quais as prioridades da Prefeitura? O que o senhor pensa em fazer? Não sabe se vai ser possível, enfim, mas... Tá, a prioridade... É, não... Lá é tudo é prioridade, né? Porque a gente pegou a cidade, como eu falei, infelizmente, numa situação triste. Nós só estamos trocando as LEDs lá, né? Eu vi que chegou um carregamento de LEDs para trocar. Nós conseguimos 2.400 lâmpadas de LED. Legal. Só para ter uma ideia do que isso significa, todo o pátio de iluminação pública da cidade, toda a rede de iluminação pública da cidade, soma 7.000. Pô! Então, a gente conseguiu 2.400, mais ou menos. Trinta e tantos por cento. Né? Primeiro lote agora são aproximadamente 1.000 lâmpadas, já chegaram 500, chegaram outras 500. No ano que vem, a gente conseguiu mais 1.000 e 1.200, 1.300, né? Uma ajuda, inclusive, do vereador Barros, né? Que ele é engenheiro, então ele que atuou muito nisso aí, conseguiu... Vereador de Imbuguaçu? Vereador de Imbuguaçu. É vereador agora, de mandato, mas ele já vinha com esse projeto lá de trás. Legal. Né? Junto com a Enel. Então, ele nos ajudou muito nisso aí. A gente vai estar colocando essas lâmpadas aí, se Deus quiser, esse lote de 500 até o final do ano, está sendo licitada a instalação disso, né? Mas a prioridade, existem, tudo é prioridade em Imbuguaçu, para falar bem a verdade, assim. Mas, no meu ponto de vista, como a gente já trabalhou a saúde, tem outras coisas para acontecer na saúde, como a ampliação do hospital, que a gente está batalhando e tal, e isso vai rolar e é prioridade. Mas, assim, hoje seria a questão da infraestrutura da cidade, né? A recuperação das vias. Eu quero até, lógico, fazer uma operação tapa-buraco para poder amenizar um pouco o problema, mas fazer um programa de recapiamento total até 2023. Essa é a minha prioridade. Legal. Não, muito bacana, muito bacana. É isso, né? Agradecer, né? O prefeito, a presença aqui, o tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês precisarem, né? Eu tenho vocês como amigos aqui. Imagina. E agora muito mais, né? Agora muito mais, que vocês me deram a liberdade, então... Isso, sinta-se em casa. Eu estou direto. Sinta-se em casa. Casa é sua. Gostaria que o senhor fizesse as considerações aqui, olhando para a câmera aqui, falar com o senhor. Bom, eu quero, olha, agradecer muito ao canal intermediário, agradecer, né? O convite é sempre uma honra. Eu gosto muito desse contato pelas redes sociais aí com a população e me colocar à disposição de vocês, me colocar à disposição de todo o teu público, né? Para eventualmente esclarecer qualquer ponto que tenha ficado aí em dúvida e dizer que é aquilo, a gente realmente sabia das dificuldades que teríamos nesse mandato, estamos trabalhando, né? E precisamos de quatro anos para poder entregar uma cidade muito melhor. Não é em dez meses, seis meses, um ano que a gente vai conseguir realizar tudo aquilo que a gente sonha e tudo aquilo que a população espera, né? Então, estamos trabalhando dia após dia aí, muita dificuldade, mas eu tenho certeza que entregarei uma cidade muito melhor do que aquela que eu recebi no primeiro de janeiro desse ano aqui. Então, muito obrigado ao canal intermediário. Eu estou à disposição, sempre que quiserem aí ou precisar, eu estou, eu estarei aqui presente. Não, nós que agradecemos aí, é uma honra, né? Recebê-lo aqui, um bate-papo muito bacana. Gostaria também de agradecer ao Samerson aí, que foi aí quem nos atendeu e fez toda essa... Minha comunicação, né? Vamos, vamos... Vamos, como é que é? Jabá que fala, né? O Jabá, o Jabá. O Jabá, né? Samerson, Peterson, Marício Baldo, muito obrigado a todos vocês. Pelo trabalho que vem realizando, eu não seria ninguém sem vocês. Os caras vão pedir aumento, hein, meu? É, depois dessa, aproveita. Aproveita, hein? Aproveita aí. Então, mais uma vez, obrigado. Queria aqui também agradecer ao Rubens, que nos auxiliou aqui. Hoje o Rubens, ele sempre vem pra bancada também, hoje ele nos auxiliou aqui. O Paulo, o Kaique, o pseudo médico, hoje está na faculdade, então sentimos a sua falta aqui. E queríamos aqui reforçar, né, o patrocínio dos nossos apoiadores, VNT Fibras, a melhor internet da região. Então, ó, pode ligar esse número que está passando aqui embaixo, falar que você viu no canal intermediário, que você terá instalação grátis. A melhor internet da região. E espetinhos do Kleber. Aqui também tem o Instagram, arroba espetinhos do Kleber e a Capibolos, arroba Capibolos. Agradecemos aí os nossos patrocinadores, a sua audiência e também, não se esqueça, inscreve, ativa o sininho pra você receber toda segunda-feira, sete horas da noite, episódio novo no canal, compartilha com o primo, com a prima, com o vizinho, com a tia do zap, com todo mundo. E fortalece o nosso trabalho aí, pessoal. Geral. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.